E a festa bonita do Especial continua pra todo o Brasil. Cabanão! Cabanão! Vem aí na jovem guarda sertaneja. Quem vem aí, Xelé? Quem vem? Bruno, Bruno, Bruno e Marrone! Eu caminhei sozinho pela lua, falei com as estrelas e com a lua. Eitei no banco na praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Um sonho você ver, provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora agarrar o ponto alto do amor. Já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo. Me parta, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Mas não me deixe ficar sem ela. Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me barra, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me barra, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Bruno e Marrone Sucesso no Goiás e agora em todo o Brasil Divulgando o disco, fazendo um trabalho no disco Quero mostrar aqui o... Mostra por aqui, por essa câmera Esse é o CD do Bruno e Marrone Que eu aconselho a você, é uma dupla que canta demais Tem um conjunto maravilhoso Eu os conheci em Goiânia, num grande show E eles fazem... o conjunto teu é muito bom O conjunto teu é bom e vocês são ótimos Obrigado E parabéns, vocês estão fazendo um trabalho Isso aqui me levou pra Goiás, pra todo lado de Goiás, o Marrone E vocês estão trabalhando o disco agora aqui em São Paulo, né? É, nós fizemos agora a Triângulo Mineiro, o Estado de São Paulo Graças a Deus, o nosso disco está muito bem em todo o Brasil E também agora, né? Divulgando o trabalho em São Paulo O seu programa e em todos os programas de televisão Beleza! Obrigado, Marcelo Obrigado mais uma vez pela oportunidade Eu quero mandar um beijo pra minha mãe Que está em homenagem a esse dia E a todas as mães, meus parabéns Ei, Bruno e Marrone! Tchau! Valeu! Beleza, Bruno e Marrone! Bom!